A Nasa do Trim A Nasa do Trim E se der a diga a gira, a fazer panairi, e com o que eu tento de ouvir, que o seu livro na pesquisa parece muito legal, mas não é. Não é. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal